Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha que maravilha, isso aqui é o meu pequeno espaço e eu queria mostrar para você aqui um fato interessante. A gente conseguiu fazer aqui uma plantação de milho, foi uns 4, 5 pés em vaso e eu quero mostrar para vocês o resultado. Aqui é o meu pequeno espaço, aqui é o terreno do meu sogro e a gente conseguiu ali, ali é 5 metros por 12. Fizemos ali o galinheiro e fizemos a nossa cozinha e aqui no meio ficou 5 por 6 metros. Temos aqui uma mastruz, conhecida também como Eva Santa Maria, nesse carrinho de mão aqui, uma maravilha. Aqui é um carrinho de mão que a gente plantou aqui essas plantinhas. Aqui tem as plantinhas da minha esposa, aqui temos um pé de couve ali, temos aqui uma rosa aqui da minha esposa aqui também, maravilha. Tem umas cebolinhas e aqui gente, um certo dia, estava eu e meu sobrinho de 3 anos e eu fui incentivar ele para fazer a plantação. A gente pegou aqui uns caroços de milho das galinhas, aqui eu já abri para mostrar para vocês, aqui eu vou colher. Já secou gente, o milho eu queria fazer um assado, que é muito gostoso quando você pega um milho natural, porém eu viajei, ele secou, minha esposa não tirou, ficou me esperando e secou aqui. Aqui a gente pegou uns vasos, olha aqueles vasos ali, o pé de milho dentro do vasinho, foi o meu sobrinho que plantou. Lógico, as raízes, ela ultrapassou o vasinho e foi lá para o chão, né? E aqui gente, olha só que bacana aqui, aqui nós temos um vaso aqui também, plantamos aqui um pé de milho, ali ó, olha o tamanho dessa espiga de milho aqui, ó. Essa espiga de milho aqui, ela dá mais de 20 centímetros, muito bacana mesmo. Olha só, se você medir aqui, ó, a minha mão aqui, ela mede aqui uns 20 centímetros, então é isso aí, ó. E você vê que deu uma espigona grande, encheu legal. Isso aqui gente, tem dado um assado legal, pelo menos que eu não estava aqui e o milho secou. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, que num pequeno espaço vocês podem aí, aí, como é que diz, aproveitar, né? Aqui nós temos para cá, ó, aqui a gente, como eu falei, a gente abriu, aqui nós temos mais umas aqui, ó, aqui tem uma pequenininha aqui, ó, no vaso lá, pequenininha, que deu, olha só essa aqui, ó, essa aqui é a do vaso lá, do vasinho aqui, ó, ali ó, o vasinho ali, ó, ela sobe aqui e vem aqui. Ali nós temos aqui, ó, mais umas aqui, vou passar aqui, olha só aqui, ó, aqui brotou três espigas, só que foi pequenininha, três espigas, aqui temos mais uma. Aqui nós temos um pé de limão, é um espacinho pequeno, olha, mas muito legal mesmo. Eu falei, vou fazer aqui um vídeo que eu quero mostrar para o pessoal isso aqui, gente, olha que maravilha, ó, que show de bola, isso aqui é muito gratificante. A gente está aí na expectativa que Deus nos abençoe com um pequeno sítio, quero um sítio pequeno, não quero muito grande não, porque dá muito trabalho, muito grande, mas uns 5 mil metros quadrados para a gente tentar uns pés de milho, fica muito bacana. Isso é muito maravilha mesmo, aqui você vem aqui, ó, é só colher aqui, ó, isso aqui eu fiz muito com o garoto, maravilha aqui, ó, show de bola aí, ó, olha só, olha que legal isso aqui, gente. Vou até tirar aqui uma foto aqui, olha que maravilha, escolhi aqui uma foto bem legal aqui, quem sabe eu ponho na capa do vídeo, talvez não, olha só isso aqui, ó, que maravilha aqui, ó, uma foto aqui. Isso é show de bola, gente, então maravilha, então aqui a gente escolheu aqui, aqui temos mais umas, e é isso aí, minha gente, um forte abraço. O que é que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? É que num pequeno espaço você pode conseguir fazer uma plantação, algumas flores para sua esposa, aí, até numa varanda de apartamento você pode plantar um pé de milho desse, é, pode. Gente, você vê que aqui eu plantei num vazinho e deu isso aqui, ó, maravilha, então show de bola, deixa eu virar aqui, olha, olha que maravilha. Então é isso aí, minha gente, um abração, deixe seu like, se inscreve no canal, o canal ultrapassou os 22 mil inscritos, agradeço aqui as pessoas que vinham do canal Zé Maria Lima e nos ajudaram aqui. É isso aí, estamos aí, um abração, fui, tchau, deixe seu like e vamos que vamos.